Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Homes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o script para alterar a cor do submenu no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra dar pra apoiar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com o seu usuário e senha. Será então aberto o dashboard da Shopify e o que nós iremos fazer é vir do lado esquerdo no menu lateral até a opção loja virtual. Então vamos clicar. Será então aberto a página de temas e aqui vai ter então o tema que estamos utilizando na nossa loja que ele tá com a tag tema atual. E aquilo que nós iremos fazer é vir do lado da direita e clicar no botão personalizar. Então basta clicar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir do lado da esquerda no menu lateral. Logo no começo vai ter a opção de cabeçalho. Então nós vamos clicar nesse botão. Após clicar em cabeçalho, do lado da direita vai abrir a aba de configurações do cabeçalho. Então vamos descer essa aba até o final. E lá no final vai ter um campo chamado CSS personalizado. Então vamos clicar nesse campo. E com isso ele vai mostrar um campo pra gente poder adicionar um código CSS. E o que vamos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, o link dessa página da descrição, onde aqui tem o código para alterar a cor do submenu. Então o que nós iremos fazer é vir na opção onde tá escrito o script e vamos clicar aqui no botão. Ele vai copiar o script e podemos voltar para o Shopify. Então por padrão a cor do submenu fica como branco. E agora nós vamos no campo CSS personalizado e vamos dar um CTRL V para colar o código que a gente copiou. E agora ao verificar a cor do submenu ele mudou para a cor do nosso código. Então aqui por padrão o código vem como um azul escuro, porém você pode escolher a cor que você quiser. Então aqui no nosso código vai ter o campo background. E background tem o símbolo de jogo da velha, então hashtag. E o código da cor que representa aquele azul. E você pode colocar o código da cor que você quiser. Caso você não saiba qual é o código da cor que você quer, basta voltar aqui no site do hostube.net e vai ter site para escolher a cor. Então basta vir nesse site, será aberto um outro site onde aqui vai ter a palheta de cor para você escolher a cor que você desejar. Então tem todas as cores disponíveis assim como todas as tonalidades. Então você vai escolher a cor que você achar melhor. Depois de escolher a cor, acima vai ter o texto de hex e do lado dele o código da cor. Então nós vamos clicar no código da cor, copiar, voltar no Shopify. E aqui então onde está o código jogo da velha, nós vamos selecionar tudo até antes do ponto e vírgula e vamos apagar. E após apagar, basta dar um CTRL V para colar um novo código de cor. E após você colar, se agora a gente verificar, ele alterou a cor para a que eu selecionei. Então agora a cor de fundo mudou para esse verde claro. Porém você pode ver que a cor do texto está com o branco e você consegue alterar também. Aqui novamente no código mais abaixo tem a opção color. E esse color representa o nosso texto. Então aqui está escrito como white, que é branco em inglês. E a gente pode mudar o nome da cor para a cor que a gente desejar. Por exemplo, eu vou apagar o white, que é branco em inglês. E vou colocar a palavra black, que é preto em inglês. E eu posso colocar a palavra black. Agora se eu vier aqui no submenu, vai aparecer então a cor do texto em preto. Então aqui você pode colocar o nome da cor que você quer, porém tem que ser em inglês. Então agora eu já consegui alterar a cor de fundo e também já consegui alterar a cor do texto. Ficando então a cor que eu selecionei. E após isso, então basta você salvar a alteração. Então para salvar, basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho, agora você já salvou com sucesso. E a cor do submenu já foi alterado com sucesso aqui na sua Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.